A maior tragédia humana da história do Brasil completa um mês hoje. O crime da Vale em Brumadinho espalhou um mar de lama por Minas Gerais. O rompimento da barragem de rejeitos arrastou vidas e sonhos. Vidas destruídas, vidas perdidas. Imagens chocantes de um drama previsível nas montanhas de Minas. Relógios marcavam meio-dia e 28 minutos do dia 25 de janeiro, quando a avalanche de lama varreu vidas, histórias e sonhos. Meu Deus do céu! Vai, 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 sai, sai, sai! Morreu, velho! O meu final de vida? Pô, velho, todo mundo tá lá embaixo, com certeza morreu. O que tá acontecendo? A maior tragédia humana do Brasil completa um mês. Brumadinho é mais um retrato triste do descaso da mineração, que deixa marcas e prejuízos incalculáveis em nome do lucro. Onde havia natureza, destruição. As águas do rio Paraopeba, contaminadas. Mortandade de peixes. Vegetação e animais cobertos pela mistura de 12 milhões de metros cúbicos de rejeitos. Estrada bloqueada. O rompimento da mina do córrego do feijão deu início a um mar de lama, que causou destruição por onde correu. As primeiras vítimas foram os próprios trabalhadores da vale. A parte administrativa, o refeitório cheio na hora do almoço, foram soterrados em estantes. No caminho da lama, uma pousada. Seus hóspedes e funcionários. Entre centenas de mortos, histórias impressionantes de quem sobreviveu. Eu estava dando banho ao meu filho na hora que eu saí do lado de fora, aí eu vi que a luz tinha acabado, porque a luz acabou aqui. Eu fui olhar aqui, aí veio comendo tudo, como se fosse um trator, derrubando tudo. Aí eu saí correndo com meu filho para cima do passo. Deve ter sido um susto enorme. Foi. Fiquei com medo de morrer. E a dor de quem perdeu parentes e pessoas queridas. Eu fui até no meio, andei aqui, andei para esse barro tudo que era fora aqui, mas não achei ninguém. Ninguém vivo. Como é que o seu irmão chama? Robert. Robert Juan. Tentei ligar nele, o telefone não pega, nem nada não. Tentei ligar no carregado, ele também o telefone não pega. Acho que morreu foi todo mundo. Na terra revirada, em meio à lama, momentos heróicos de determinação e solidariedade. Bombeiros tentam, de todas as formas, encontrar e resgatar sobreviventes. Essas três pessoas ficaram presas na lama. Você vê o detalhe aí do helicóptero pairado, baixa altura, fazendo um trabalho impressionante. Essa mulher, pelas informações que eu recebi, ela teve uma fratura na perna e aí ela teve que ser resgatada pelos bombeiros. Ela estava presa na lama. Grupos de voluntários se juntam aos militares nas buscas. À medida que o tempo avança, não mais por sobreviventes. O desafio passa a ser encontrar os corpos e trazer algum conforto para as famílias das vítimas, angustiadas em busca de informações que possam encerrar uma história triste. A gente acha que herói mesmo é quem sustenta uma família com salário mínimo. São as pessoas aqui que mesmo depois de toda essa tragédia vão conseguir seguir com a vida. Elas sim merecem ser tratadas como heróis. Mas nós, evidentemente, somos profissionais treinados para isso, capacitados por isso. E temos também a questão da vocação. Quando a gente está aqui, a gente escolhe não só se doar como profissional, mas se doar como pessoa. Então, tudo que precisa ser feito em termos de sacrifício, de abnegação e resiliência, a população pode ficar tranquila, porque nós estamos com esse espírito. A comunidade se mobiliza. Ajudar uns aos outros. Ajudar os bombeiros. Encontrar forças para seguir em frente e recomeçar. A gente está bastante prejudicado ainda, né? A gente não tem estrada ainda, que antigamente a gente tinha. A ida e volta para Brumadinho está muito difícil. Um mês após a tragédia, Brumadinho tenta se reerguer. As famílias atingidas procuram retomar a rotina. A cidade que recebia visitantes em busca de tranquilidade e das belas paisagens, hoje tem o desafio de reconquistar os turistas. Enquanto isso, a ameaça da mineração ronda outras cidades de Minas. O risco do rompimento de barragens que ameaça o distrito de macacos também tirou o sossego dos moradores de Barão de Cocás e Itatiaio Sul. Sirenes, alertas, pânico entre a população obrigada a deixar as casas às pressas. Atenção, isso é uma emergência. Atenção, atenção, esta é uma situação real de emergência de rompimento de barragem. Abandonem imediatamente suas residências, sigam pela rota de fuga até o ponto de encontro e permaneçam até que sejam repassadas novas instruções. Você está doido? Rota doido. Aconteceu que não aconteceu em Brumadinho, não, rapaz, você está doido? Em Brumadinho não houve tempo de alertar as pessoas. Foi do nada, aconteceu do nada. Só deu aquele estouro assim, a água começou a descer aqui para baixo. Só deu aquele estouro. E não teve sirene, não teve nada. Fizeram um levantamento de bens também que a gente tinha. Foi na casa, todo mundo fizeram bens. Fizeram reunião conosco, não tinha essa possibilidade da barragem de romper. Se caso rompesse, acionaria sirene antecipadamente e tinha como a gente sair das nossas casas levando só os pertences pessoais. O que aconteceu? Levou a família inteira, levou todo mundo. As prisões de funcionários da Vale e da empresa responsável por atestar a segurança da barragem, a busca por agilizar indenizações e a criação de leis mais rígidas são apenas as primeiras medidas para tentar limitar um setor que ao longo de décadas atropela a legislação e prima pelo descaso em relação ao meio ambiente e a vida de pequenas comunidades. Pouco mais de três anos depois de Bento Rodrigues em Mariana, que foi o maior desastre ambiental da história do país, as crateras abertas na busca por minério fazem a pacata Brumadinho se tornar sinônimo da maior tragédia do país em número de vítimas. Um mês depois, as marcas da avalanche de lama deixam a certeza de que é preciso mudar as regras da mineração e que a morte de mais de 300 pessoas não pode ter sido em vão. O pessoal sabia, gente. A mina, o escritório é debaixo da barragem. Se tem 0,01% de chance de romper a barragem, tira todo mundo de lá. É muito dinheiro que ganha.